Cara, tipo assim, eu não consigo impedir e duvidar do que Deus possa fazer. Eu não consigo dizer assim, ó, Deus faz isso, Deus não faz isso. Eu não sou alguém que vou limitar o poder de Deus. Eu acredito que Deus pode falar de várias formas, entendeu? De várias maneiras. Mas a gente está vivendo um tempo hoje, que é uma das palavras mais importantes que a gente precisa ter, que é a palavra chamada discernimento. Tem que ter discernimento de espírito. Para entender se aquela manifestação vem de Deus ou vem do Espírito. Quais são as formas que Deus fala? Como que Deus fala com alguém? Deus não habita em confusão. Deus não é Deus de confusão. Quando Deus fala, Ele confirma aquilo que falou. Quando Deus fala, as coisas se cumprem. Existem alguns crivos das maneiras como Deus fala, sabe? E a gente não tem como impedir a forma como Deus fala, mas a gente precisa ter discernimento. Será que isso vem de Deus? Será que essa manifestação vem de Deus? Pô, coisa estranha esse negócio do bicho aí profetizar. Você vai obviamente duvidar, porque isso foge muito do raciocínio humano. Mas eu vou duvidar. Deus pode falar comigo assim? Deus não pode usar, de repente, uma situação? Deus não pode usar uma mula igual usou no Antigo Testamento? Eu não vou impedir, entendeu? Mas diante de um raciocínio lógico que eu tenho, que eu uso a minha razão, isso para mim é estranho. O cara fumou um negócio e o negócio fez ele ver os bichos falando com ele, entendeu? Mas eu não vou duvidar do poder de Deus, porque Deus pode falar de várias formas. Eu já vi Deus. Deus já falou comigo, não usando um bicho para falar com os bichos. Uma galinha não, né, pastor? Mas às vezes uma situação, às vezes você vê uma situação, um animal qualquer. Às vezes aqueles vídeos, não sei, já vê aqueles vídeos bonitinhos. Você vê a mãe cuidando do filho, o leão e tal. Fala, caramba, maneiro lá, Deus. Deus não fala com a gente assim? Não literalmente da forma como esse cara falou que a galinha... Não, a galinha profetizou, cara. É, eu nunca... É uma coisa... Eu te mostrei esse vídeo, não mostrei, Miguel? Ah, não lembro. Não lembra? É. Caramba. A razão aqui me atrapalha a crer, mas eu não duvido do poder de Deus, do que Deus pode fazer. Mas a minha razão aqui fica, caramba, se o Espírito não me der discernimento aqui na situação dessa, porque é uma situação de sarcasmo, você vai levar na zoeira, entendeu? Mas... E foi no púlpito, né? Cara, é muita coisa que a gente vê de profecia, né, Miguel? Gostou? Vamos... Com os projetos para esse ano, né? Mas eu vou espiritualizar. Antes de partir para o projeto, eu vou espiritualizar aí. Você está falando do lado da comédia, da zoação. É, porque foi postado num perfil de zoeira. Eu já vi na área de batalha espiritual expulsar demônio e cachorro se manifestar. Ah, igual quando os porcos também. Tu já viu um negócio desse? É, os demônios não entram no porco? Isso. Porque o diabo quer corpo. Assim também como o Espírito de Deus entra também no corpo. Mas eu já vi o diabo se manifestar em cachorro, entendeu? Eu já fiz trabalho de oração, de libertação numa casa, de começar a aclamar o sangue, Senhor, repreende, tal, tal, e daqui a pouco o cachorro começar a vomitar. Eita. O cachorro botar um boneco para fora. Caramba. Como se fosse um voodoo. Eu vi isso acontecer. Isso não é alguém que fala. Não, eu vi acontecer em trabalho de libertação que a gente fez. Entendeu? Porque o mundo espiritual é uma coisa, é tão real quanto o mundo físico. Ele existe. Existem essas coisas. Mas você tem que buscar o Senhor para você viver. Se você ficar só no teu cantinho sem nada, você não vai viver essas coisas. Você vai viver debaixo de um mundo físico, onde tem um mundo metafísico, que está manifestando sobre o nosso mundo, e você não vai perceber isso. Mas existem ações espirituais. Entendeu? Então, é o que eu estou falando. Eu não duvido dessas manifestações, porque Deus pode falar. Mas não é uma rotina, sabe? Que Deus vai toda hora usar uma mula para falar com um cara. Vai toda hora usar um bicho. Mas eu acredito que Deus pode usar o que for para falar com a gente. Deus não pode ser impedido de nada. Deus pode se manifestar de várias formas. De acordo com o seu querer, de acordo com o seu propósito. Pode usar bicho, pode usar crente, pode usar ímpio, pode usar espírita, macumbeiro, o que for. Ele usa o seu querer.